O Gil convocou o Vitor por uma coletânea que o Midas fez, lançou e tal. E aí um dia eu tava na praia, até o Rick mandou no grupo. Ô galera, esse Vitor Clay aqui é bom, hein, meu? Ô Gil, tal, não sei o que, leva o cara, marca uma reunião com ele pro estúdio e tal. Antes, muito antes do sol, depois disso, três ou quatro anos pra estourar uma música. Aliás, meu, você sabe que o Putin é o décimo segundo homem mais ruim do mundo, não sabia? Quem que são os outros onze? Os jogadores do Vasco. Atuais? Ou do ano passado? Não, brincadeira, Vascaíno. É brincadeira. O Santos tá pior que o Vasco. Tá ali, ó. Espero que o Mazeno seja vascaíno, velho. É vascaíno, mas...